Mas Éder Carvalho, que felicidade de receber pela primeira vez no programa Desfrute em Deus. Bem-vindo, meu amigão. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, meu amigo, pastor Edson Bruno. A felicidade é toda minha. Estou realmente muito feliz porque sempre tenho acompanhado o programa, tem sido bênção na minha vida e hoje se torna especial para mim por poder aqui participar e compartilhar o que Deus tem colocado no nosso coração. Agora preste atenção. Eu vou tirar tudo aqui, trilha sonora, vou tirar o reverber aqui. Olha só, preste atenção numa coisa. A partir desse momento você vai estar ouvindo o Edson Bruno entrevistar um adorador. Sabe, o Éder Carvalho, ele é um adorador. Ele compõe músicas incríveis. Ele é o responsável por compor as músicas dos maiores eventos que acontecem aqui na região especialmente a igreja de Joinville, que é uma igreja referência aqui no Brasil, no sul do Brasil em termos de discipulado, de missões. E o Éder, ele é aquele que escreve as músicas, ele ensaia com os grupos, ele vai treinando as pessoas mas acima de tudo ele entra no estúdio, ele faz produções maravilhosas, toca um violão como ninguém e ele pega o violão e já faz um arranjo ali, né? Faz alguma coisa aqui pra gente, rapidinho, olha aí, olha. Estão vendo só o reverberto? Estão vendo, estão vendo, estão vendo, olha aí, olha. Isso é muito legal. Graças a Deus pela vida do Éder Carvalho, que hoje está aqui no estúdio, ao vivo com a gente. Nós vamos falar sobre uma nova produção que está chegando aí, né? E as rádios vão estar recebendo. Atenção, emissoras, vocês precisam rodar a música linda do Éder Carvalho. Ele vai mandar pra vocês. Daqui a pouquinho vai deixar o contato ali, olha. Atenção, vocês gerentes de rádios, o pessoal que fica atento ao programa do Edson Bruno aí, olha. A música do Éder Carvalho precisa rodar aí nessa rádio pra abençoar a vida das pessoas que estão acompanhando e tal. Fale um pouquinho dessa nova produção. Hoje um pouquinho diferente as coisas, né? O pessoal já está mais animado no que se refere à plataforma digital, mas você mergulhou nesse negócio já, né? É verdade, pastor, porque nós já temos aí algum tempo de estrada, né? E a gente percebe, obviamente, que as coisas vão mudando e nós precisamos nos adaptar até pra conseguir alcançar mais pessoas. Então, o nosso novo CD, ele está inteiramente disponível nas plataformas digitais. No meu canal do YouTube, uma música por mês nós vamos lançando os vídeos, né? Porque, de fato, essa é a forma hoje mais fácil de você alcançar as pessoas. Agora, já assisti, já assisti os vídeos maravilhosos, vídeos muito bem produzidos. Atenção, gente, você vai pesquisar aí o canal do Éder Carvalho, você vai entrar. É assim mesmo, né? Canal Éder Carvalho, né? Canal Éder Carvalho. É youtube.com barra canal Éder Carvalho. Mas é muito interessante vocês das rádios aí, ó, entra em contato direto com o Éder. Ele vai mandar pra você a música direitinho aí, numa frequência muito boa, né? Escreva pra ele, mande uma mensagem, peça a música, porque essa música precisa estar por aí. Você é um compositor, você escreve músicas que marcaram já a vida de tanta gente, eventos grandes que a gente participa, como é que você escreve? Pega o violão, vai escrevendo, vem a melodia antes, conte esse segredinho. Eu sei que você é professor de escola de música, viu, gente? O Éder é professor em escola de música famosa em Joinville, sempre está ensinando, ajudando e tal. Vocês vão ver o violão aí, vocês já viram, né? Pelos acordos, como é que nascem as composições? Exatamente, eu tenho já mais de 200 músicas, né? Então já aconteceu de várias formas, eu já compus começando pela melodia, já compus começando pela letra, mas quase todas, a maioria das vezes, eu acabo compondo as duas coisas ao mesmo tempo. Pega o violão e vai surgindo melodia e letra simultaneamente. É a forma com que eu me sinto mais confortável pra escrever. Ah, mas que legal isso, gente. Eu fico realmente grato a Deus por vidas, como a vida do Éder Carvalho, que escreve músicas lindíssimas. Você acabou escrevendo um livro também, porque envolvido com adoração, tem segmento na Rádio 107 sobre adoração e tal, e nasceu um livro também, porque as pessoas, elas querem, elas querem aprender a adorar, a fazer música, e você resolveu escrever o livro, né? Como é que foi isso, hein? Exato. Foi fruto, principalmente, de um trabalho que a gente faz em muitas igrejas, já há bastante tempo. Eu tenho banda, ministro louvor e trabalho com o Ministério de Louvor local também. Então, a gente tem essa experiência já desde a adolescência, e sempre me dediquei nessa área, e a gente foi percebendo a carência que as igrejas têm nessa área, de oferecer algo a mais, não só para a igreja, quanto para os próprios músicos de uma forma específica. Então, hoje nós temos seminários, palestras, que nós ministramos nas igrejas nessa área, e então eu comecei a sentir a necessidade de ter isso de uma forma, digamos assim, mais fácil para as pessoas acompanharem, e o livro, ele é realmente um recurso poderosíssimo. Então, nós escrevemos, primeiramente, o livro Repensando Nosso Louvor. Ele está esgotado no momento, mas nós vamos lançar ele em e-book este ano. E agora, o livro Além das Canções, que é um livro de devocionais sobre a essência da adoração. Esse Além das Canções, portanto, ele é mais próprio para todas as pessoas, não somente para aqueles que são músicos. Mas esse assunto, ele é tão importante, tão importante, que Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que coisa linda isso, minha gente. E hoje, aqui conversando com o Éder Carvalho, ao vivo, no programa Desfrute Deus, nós vamos fazer descobertas maravilhosas. Uma delas, essa música novinha em folha, que eu estou ouvindo por aí já em rádios, já ouvi, já ouvi no meu carro, já ouvi no canal no YouTube. Gostei demais de tudo, da letra, a interpretação, a sua forma de interpretar, a composição em si. O arranjo do Ananiel Meduardo, o Ananiel menino que vivia aqui com a gente no estúdio da rádio, ajudando a fazer umas trilhas de madrugada e tal. O Ananiel que despontou nesse Brasil. Viu? Todo mundo quer fazer arranjo com o Ananiel. Não sei como é que você conseguiu lá uma brechinha, que não é fácil, né? Nada fácil, nada fácil. O pessoal... Ainda bem que nós temos uma amizade antiga. Ele fez uma... Abriu um espaço especial pra gente lá. Que legal. Eu estava até dando risada, porque num prêmio que teve aí em São Paulo, os artistas é que queriam tirar foto com o Ananiel. Porque Deus levantou esse rapaz aqui na cidade de Joinville, se vocês não sabem, compositor daquela música Maranata que o Brasil todo canta. Você vai em algum lugar por aí e eles estão cantando, né? Acontece com você também? Direto. Você vai ministrar nas igrejas, chega lá, o pessoal canta essa música, né? Muito, 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 muito. E aí eu conto a história do Ananiel, rapaz, e o pessoal se anil. Você sabe quem é o compositor dessa música, rapaziada? Não, não. E aí eu começo a contar a história, isso é muito legal. Demais. E aí ele fez os arranjos aqui, ele está numa, vamos dizer assim, numa fase muito interessante, moderna. Conseguiu colocar isso aqui nas músicas desta tua produção nova. E eu gostei demais. Fala alguma coisinha aqui pra gente ouvir em oração. Essa contribuição do Ananiel, meu amigo, enriqueceu muito esse trabalho. Porque ele está mergulhado nesse universo, ele tem um talento, um dom, algo extraordinário, uma capacidade de fazer uma leitura diferenciada das coisas. Ele não trabalha com aquela produção acelerada, sabe? De quem quer fazer mil coisas pra ganhar mais dinheiro, mais rápido. Ele dedica o tempo necessário pra cada canção. E isso foi importante pra traduzir um resultado final, que não sufocasse a espontaneidade, a vida da música. Sabe quando você coloca uma coisa em linha de produção, acaba que no final, lá no final fica tudo igual. É verdade. Tudo a mesma coisa, né? Por exemplo, você vai perceber nessa música em oração, que ela tem momentos diferentes. Ela começa mais suave, depois sobe, depois desce um degrau a menos, depois sobe mais três degraus. E no final termina trazendo uma doçura. Por quê? Porque a letra da última parte da música traz essa questão da doçura, do amor do Espírito Santo, do carinho de Deus, do cuidado de Deus por nós. Ele se preocupou em traduzir isso também na produção musical. Faz toda a diferença quando você tem alguém preocupado com os detalhes e faz isso com profissionalismo. E vocês já perceberam, pelo modo do Éder Carvalho fazer as suas colocações no que se refere à música, à adoração e tal, né? Como ele colocou, já foi uma aula aqui pra nós, né? Esses degraus da música. Esta porta aberta pro Espírito Santo ir comunicando através da música. Isso é fantástico. Já, já. A música, antes eu quero dizer obrigado à Livraria Evangélica Rema, que nos ajuda na distribuição gratuita desse programa pra rádios e pro Brasil todo. Então, muito obrigado, Rema, que está no centro da cidade de Joinville e na 15 de novembro, 623, é uma das maiores livrarias evangélicas do Brasil. Passe na Rema, entre no site, conheça o site da Rema, que é livrariarema.com.br, livrariarema.com.br. Eu agradeço a Rema e a todos que nos ajudam, a todas as empresas, enfim, que estão conosco, porque permitem a gente ter aqui uma conversa dessa, né? Uma conversa dessa aqui com o Éder pra todo o Brasil, pro mundo inteiro, e permite a gente ouvir uma música maravilhosa como essa que a gente vai ouvir, sabe quando? Agora mesmo. Então, vá abrindo o seu coração. Aqui está, ó. Em oração. Éder Carvalho. Em oração a Ti eu clamo Em oração por Ti eu chamo Eu me prostro ante a Ti Eu me prostro aos Teus pés Meu socorro vem de Ti Minha esperança és Sei que não sei como orar Mas Tu és ajudador Sempre vem pra consolar És o meu intercessor Espírito Santo de Deus Perdoa-se eu chorar mais do que falar Posso não entender Posso não explicar Mas posso confiar A minha oração O meu coração Derramo em Teu altar Teu filho eu sou Amado eu sou E eu posso Te abraçar E te adorar E te adorar E te adorar Te adorar Em oração a Ti eu clamo Em oração por Ti eu chamo Eu me prostro ante a Ti Eu me prostro aos Teus pés Meu socorro vem de Ti Minha esperança és Sei que não sei como orar Mas Tu és ajudador Sempre vem pra consolar És o meu intercessor Espírito Santo de Deus Perdoa se eu chorar mais do que falar Posso não entender Posso não explicar Mas posso confiar A minha oração, o meu coração Derramo em Teu altar Teu Filho eu sou Teu Filho eu sou Amado eu sou Amado eu sou Teu Filho eu sou Teu Filho eu sou Tanto, meu amigo, Espírito Santo, tão terno amigo, como eu te amo, meu amigo. Espírito Santo, fiel amigo, eu te amo, meu amigo. Espírito Santo, amigo íntimo, eu te amo, te amo. Espírito Santo, fiel amigo, eu te amo. Espírito Santo, vibrando por aqui, mas hoje com esse presente em ter você. Glória a Deus. Aqui comigo, olha que legal. Lindo mesmo. A gente conferiu bem de perto aquilo que você falou, não é? As acentuações do arranjo, da interpretação da música. Isso aqui foi exatamente a música como ela foi produzida, com o arranjo do Ananiel Eduardo e tal. Mas tudo isso já nasce lá, lá no quarto, lá na sala, lá no estúdio do Éder. Os arranjos ali no violão. E é isso que eu vou pedir para ele fazer agora. E eu sei que vocês também querem ouvir ele fazendo ao vivo aqui no estúdio. Alguém quer ouvir ao vivo aqui no estúdio? Pois eu quero, ao vivo. Então, ó, é ao vivo. Então, permitam aí. Vou equalizar tudo direitinho aqui. O reverber para o microfone do Éder. E o violão, o reverber também. E a gente vai ouvir agora, ao vivo, esta mesma música, num acústico aqui, no estúdio, de One Click Radio, ao vivo. Desfrute, Deus, para esse Brasil e o mundo. Então, é contigo, Éder. Vá lá. Em oração a Ti, eu clamo. Em oração, por Ti, eu chamo. Eu me prostro ante a Ti. Eu me prostro aos Teus pés. Meu socorro vem de Ti. Minha esperança és Sei que não sei como orar Mas Tu és ajudador Sempre vem pra consolar És o meu intercessor Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Perdoa-se eu Chorar mais do que falar Posso não entender Posso não explicar Mas posso confiar A minha oração O meu coração Derramo em Teu altar Teu Filho eu sou Teu Filho eu sou Amado eu sou E eu posso Te abraçar E Te adorar 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 Meu amigo Espírito Santo Tão terno amigo Como eu Te amo Amo Te adorar Espírito Amor Eu te amo Meu amigo, Espírito Santo, fiel amigo, eu te amo, meu amigo, Espírito Santo, amigo Eu te amo, te amo Uau, que coisa mais incrível, Espírito Santo, meu amigo, está aí essa música lindíssima do Éder Carvalho em oração, um super lançamento aqui hoje no programa Desfrute Deus para o Brasil, para o mundo, são tantas rádios que nesse momento já rodaram a música do Éder, mas vocês são convidados aí das rádios a fazerem um contato, aproveite, passe o seu contato para pastores que quem sabe gostariam de conversar com você, ter você por lá ministrando adoração em algum evento especial, um evento específico sobre adoração ou qualquer outro evento Éder, passe para a gente, eu não sei qual o melhor contato aí, mas fique à vontade WhatsApp, enfim, para que as pessoas possam fazer contato com você Claro, para mim vai ser com certeza uma alegria, Deus nos chamou para isso e nós temos ido sempre a muitos lugares para compartilhar e a forma de falar com a gente é muito fácil de encontrar nossos contatos até na internet, inclusive nós temos o site edercarvalho.com www.edercarvalho.com, lá você encontra tudo, lá você encontra o meu número de telefone, você encontra o atalho para as redes sociais, Youtube, Instagram, Facebook, tudo, ok? E o contato que você vai encontrar lá, que é o que eu uso, é o WhatsApp também, é 47988346777 O código aqui de Joinville, Santa Catarina é 47 e o número 988346777 Muito bem, está então, 47988346777 Então está aí, para você fazer esse contato com o Éder, pode fazer o contato, vocês de rádios aí, que gostariam de ter a música do Éder por lá, compartilhe algo com ele, grave uma entrevista também por telefone, vamos divulgar um trabalho tão excelente como esse, não é verdade? O Brasil precisa ouvir, o mundo precisa ouvir, isso é bom demais Eu vou repetir o WhatsApp aqui, que é o 47988346777, é isso mesmo? Perfeito, perfeito, exatamente isso Então está aí, 47988346777 Olha, quanta gente participando Muito obrigado, Tayla Rodrigues está me ouvindo em Humaitá, Humaitá, ela está me ouvindo Olha aí, ó A Tayla Rodrigues, mandando uma abração para o esposo Ítalo A Marta Silva está com a gente A Josita Guimarães está na Ásia Ela está lá na Ásia, me acompanhando agora A Márcia Xavier também está com a gente A Berenice Araújo, já falei aqui A Márcia diz aqui, ó Espírito Santo, nosso melhor amigo Que coisa linda tudo isso Agora é o seguinte, Éder Qual outra música que você... Ah, eu quero sublinhar uma coisa aqui, não posso deixar passar Vocês perceberam que voz privilegiada tem o Éder Para adorar ao Senhor? Isso é lindo demais, parabéns, hein? Obrigado, professor Seguindo avante firme Fico feliz demais por isso, fico feliz demais Qual música você escolhe para a gente ouvir agora, hein? Nós temos desse novo CD É claro que eu sou suspeito de falar A vontade é cantar todas, né? Mas... Vamos lá Uma das que eu tenho ministrado muito ao vivo também com a igreja É a canção que tem por tema exatamente a frase Espírito Santo, meu amigo Olha Essa primeira que nós ouvimos chama-se Em Oração, né? Ela termina também falando sobre essa amizade com o Espírito Santo Mas nós temos uma outra canção no mesmo CD Que é o CD totalmente teu E o nome dessa canção é Espírito Santo, meu amigo Muito fácil para a igreja cantar junto Para as pessoas cantarem junto Por isso que eu ministro muito ela ao vivo Sim Temos tido experiências lindas com Deus No momento do louvor congregacional com essa canção Com certeza Aliás, você é um dos ministros aqui no Templo Sede, em Joinville, né? Especialmente num dia da semana Que é um dos cultos muito importantes Exatamente Sempre na terça-feira, né? Todas as terças-feiras Junto com o pastor Sérgio Melfiore Sérgio Melfiore Ele ministra a palavra e você o louvor Eu amo esse ministério Uma combinação maravilhosa, né? É demais, é demais Quando a igreja se reúne Quando corações sedentos se reúnem para buscar a face de Deus O impossível se torna simplesmente natural É verdade Vamos lá então Aqui está Espírito Santo Meu amigo Eu vou me policiando aqui, ó Para não falar demais em cima da música Porque, não é? A gente às vezes aproveita aqui, ó Essas músicas incríveis, né? Mas aqui está Vá preparando o seu coração aí, ó Deus vai falar com você Não desista de ficar comigo Espírito Santo Meu amigo Não desista de ficar comigo Espírito Santo Meu amigo Sem Tua presença eu não vivo Tu és o ar que eu respiro Sem Tua presença eu não vivo Tu és o ar que eu respiro Vem me abraçar Vem com Tua glória Vem incendiar O meu coração Vem me abraçar Vem com Tua glória Vem incendiar O meu coração Espírito Santo Não desista de ficar comigo Espírito Santo Espírito Santo Meu amigo Não desista de ficar comigo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Meu amigo Sem Tua presença eu não vivo Tu és o ar que eu respiro Espírito Santo Sem Tua presença eu não vivo Tu és o ar que eu respiro Vem me abraçar Vem com Tua glória Vem incendiar O meu coração Vem me abraçar Vem com Tua glória Vem incendiar O meu coração Vem me abraçar Vem com Tua glória Vem incendiar O meu coração Vem me abraçar Vem com Tua glória Vem incendiar O meu coração Espírito Santo de Deus Espírito Santo Eu amo a Tua presença Eu amo o Teu fluir Eu amo a Tua presença Eu amo o Teu fluir Eu amo a Tua presença Eu amo o Teu fluir Espírito Santo Espírito Santo O meu coração O meu coração Vem me abraçar Vem com Tua glória Vem incendiar Vem incendiar O meu coração Eu amo a Tua presença 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 Espírito Santo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Ah, que glória, hein, gente? Sentindo a presença do Espírito Santo aqui no estúdio Eu estou falando sério Glória a Deus É verdade Éder Carvalho Lindíssima música Adoração extraordinária Espírito Santo Espírito Santo Meu amigo Este é o título da música Preciosidade, viu? A inspiração para essa canção começou no Salmo 51, pastor Salmo 51 Salmo 51 Salmo 51 Quando Davi diz Não retires de mim o Teu Espírito Olha Por isso que a primeira frase da música é Não desista de ficar comigo É A gente sabe que Deus nunca desiste Isso é fato Mas existem momentos Em que você Por ter falhado com ele Quando você falha Você sente de dizer isso para ele Senhor Não retires de mim o Teu Espírito É Não desista de ficar comigo É verdade E com isso Davi estava expressando o quanto ele valorizava a presença de Deus Nós não devemos esquecer que ele era rei de Israel Ele tinha uma coroa Ele tinha um cetro real Ele tinha um exército sob seu comando Ele era famoso Ele era rico Mas quando ele diz Não retires de mim o Teu Espírito É como se ele estivesse dizendo Eu poderia perder tudo o que Tu me deste Mas sem a Tua presença não dá para viver Verdade Então a intenção dessa canção é mostrar o quanto é preciosa a presença do Espírito Santo para nós E a ponte, a parte final dela diz Eu amo a Tua presença Eu amo o Teu fluir Eu gosto dessa frase porque nos faz lembrar Sim Que a Bíblia Ela ilustra a presença do Espírito Santo Geralmente com a figura de linguagem de um rio Águas que fluem, águas que correm, que não param de fluir E são sempre águas novas Ou seja, não é uma água parada Ou seja, não é uma experiência estática que ficou congelada no passado Sabe, ontem eu tive uma experiência e isso é tudo Não, todos os dias nós podemos experimentar mais de Deus Algo novo de Deus Ele quer ter uma vida Um relacionamento de intimidade conosco Dia a dia Graças a Deus Por esta canção, por esta palavra Pela participação do Béder Carvalho Hoje ao vivo aqui No Desfrute Deus Temos aqui algumas observações O Marcos Antônio de Jesus dizendo Glória a Deus Marcos Antônio de Jesus Acompanhando o programa Denise Camilo Estamos sendo abençoados Em Criciúma Olha só Amara Nunes Uau, lindo louvor Estou aqui me regozijando no Senhor Como o Senhor nos ensina, diz ela Que lindo A Elisa Milke A Elisa Milke também A Elisa Milke também dando glórias a Deus Lindo louvor que vem do céu A Elisa Milke A Elisa Milke A Elisa Milke Amara Nunes Milke Já colocamos as duas primeiras Em oração Meu Espírito Santo São vídeos maravilhosos São vídeos maravilhosos Youtube.com A Elisa Milke Que bom A Ivone Gama dizendo Oi, pastora de São Bruno Um momento maravilhoso Deus abençoe o Éder Carvalho Amém Tá vendo só? Amém Brasil nos ouve E depois tem mais Tem mais gente lendo a palavra por aqui Enfim Tem muita coisa boa Pra acontecer No programa de hoje Em tua casa Em tua presença Ó Deus Quando o mundo vier contra mim